Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje estou aqui com este machado e essa luz vermelha porque vamos jogar Elden Ring. Nesse vídeo aqui você vai acompanhar uma pequena aventura minha entrando em uma dungeon, em uma caverna medonha e lá tem começo, meio e fim pra essa história. E a minha proposta com esse vídeo daqui é que você use esses momentos do gameplay que você vai assistir pra criar três rascunhos de composição e mandar pra mim no Twitter, no post que vai estar linkado aqui embaixo. Use ali como resposta e bota ali pra mim os seus desenhos porque na semana que vem eu vou escolher algumas artes pra dar dicas aqui num próximo vídeo sobre essas composições. Normalmente a gente tem que dar um brief ou explicar o que você tem que desenhar. Dessa vez a sua missão é assistir esse vídeo, escolher momentos divertidos ou medonhos ou assustadores que tem aqui, tem muita inspiração boa e trazer isso com três rascunhos de composição. E três thumbnails, três miniaturas. Pode ser bem simples. E aí a gente faz aquele vídeo gostoso dando dicas em cima dessas artes. Eu acho que é uma oportunidade legal de juntar dois aspectos do meu canal que é jogar videogame lá na Twitch que tem acontecido ultimamente e essa coisa toda artística que nós temos aqui. Certo, gente? Então fica aí a proposta e tome cuidado para não se assustar. No mapa, se a gente for ver o mapa, tem coisas aqui pra descobrir, né? Tem um negócio aqui nesse canto. Tem aquele pântano muito louco, cheio de bicho aqui embaixo. Certeza que tem alguma coisa horrível ali. Mas uma das coisas que a gente não fez foi olhar aonde a estátua esquisita apontava, né? Na última vez que a gente jogou, a gente não foi ver o que era isso. Eu tô achando que a gente podia dar um teleporte aqui pra igreja e tentar dar uma conferida e ver o que tem ali. O que vocês acham? Eu jogando videogame, agradeço. Olha só. Então vamos lá, gente. Tá na hora de entrar em mais uma dungeon, caverna, sei lá o que é isso. E ver o que a gente acha aqui. Meu Deus do céu. Tem um item ali, em uma cadeira. Sei não. Tem uma textura estranha ali que fica percorrendo. Filho da manha. Não! Eu sabia que tinha alguma coisa ali. Eu nem sei se eu precisava tomar poção. Olha que filho. E tem outro atirando lá de longe. Atirando preda, no caso. Ok. Essa mira também não segurou no lugar certo pra mim. Me sacaneou legal. É uma espada mesmo. Isso aqui eu falei. Tem um item ali. Tá muito estranho. Eu tentei desviar, mas eu não consegui. Ótimo. Susto da desgraça. Gikomba no vento. Eu sou excelente assassino de vento. Eu não tava errado em ficar suspeito. Pelo de Deus. Eu acertei. Meu Deus. Não esperava me assustar. Tá vendo se a live sua aqui cai? Agora... Olha aqui. Luz vermelha. Ambiente tenso. Iluminação dark. Aqui é momento de... Tudo pode acontecer, cara. Gente, eu tô com medo de explorar essa caverna. Ah, meu Deus. Hora do terror. Tá na hora do terror, gente. Hum. Nada medonho, né? Nada medonho. Olha que bonita essa árvore. Hum. Tem cara de boss ali atrás, né? Apesar que boss tem aquela coisa... Que material que é esse? Grave Glove Word. Me lembra Harry Potter, esses nomes. Eu não sei o português por quê. Porque eu não consegui mudar o idioma do meu negócio. Eu não tentei de novo ainda hoje. E... Tava ficando tarde. Eu falei, ah, vou começar assim mesmo. Ali, ó. Tô vendo você. Eu tô te vendo, você. Peraí, como é que eu troco de arma mesmo? Eu nunca sei trocar de arma. Amigo, me desculpa. Você é muito pequenininho. Você não tem a menor chance de aguentar o tiro de flecha com o R2. Não tem. Ou tem, né? Porta do Full Metal. Então, eu não tentei abrir a porta. Porque eu acho que ali aparece o caminho principal. Então, eu vou querer vir pra cá. Filho da mãe. Desgraçando. Ok. Ok. Vai correndo e gritando pra todos os amigos sentirem medo de você. Olha, sempre funciona. Gente, que experiência horrorosa. Ai, meu Deus! Hum! Ah, lá vem. Lá vai ter. Vai ter armadilha agora. Indiana Jones. Oi, minha chefe. Ai! Que tal? Filho da mãe! O que é engraçado é que me parece que é feito de pedra. Eu achei que fosse um musgo, um mato, uma... Onde? Ele tava ali em cima? Não é possível. Onde que esse cara tava? Que desgraça. E agora? Como é que eu faço aqui? Eu vou ter que entrar ali na direita? Nossa senhora. Eu não estava esperando dois túneis de fogo, um do lado do outro. Eu não estava esperando isso. Esse é um tipo especial de sacanagem. Talvez eu tenha... Não entendido onde que o fogo pega ainda. Talvez... Talvez isso esteja acontecendo. Jogou em off, Gui? Não joguei nada. Não joguei nada. Eu tô jogando só com vocês aqui em live. Tá, gente. Falou que é pra bater em alguma coisa? Naquele treco lá longe? Bem na cara do... Do leão ali, ó. O garel? Desceu! Por que que eu tô com medo? Tentando usar a flecha que eu não tenho. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo o cara ali, ó. Deixa eu tacar uma flechada normal nele. E por enquanto o negócio tá parado. Uma escada! Aí tem outro ali, ó. Toma! Sai daí! Show! Não tem ninguém preso na parede não, né? Olha que filho da mãe! Ahn... É bom a gente não ir com muita sede ao pote, né? Boa! Boa, 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 boa! Boa time! Vou tacar um nele também. A gente vai um por um. Isso, isso. Eu tô torcendo pra esse cara não conseguir reativar aquele negócio com um suspeito golpe. Tá, troca de pulo agora. Agora o último eu vou, eu vou socar a cara dele lá. Ah, esses caras que tão congelados, eles ficam congelados. Até, eles, eles tão de boinha, né? Pelo jeito. Vamos vir pra cá. Acho que é a primeira ladder, assim, escadinha que eu subi na minha vida nesse jogo. Essa força é pra opar os espíritos. Muito bom. Perfeito. Pico, eu consigo dar um golpe mais fortão nele, né? Se eu encaixar certinho. Ahn... Eu só não consigo encaixar esse segundo golpe. Tentei fazer um negócio chique. Tomei só uma espadada na cara. Olha, eu posso dizer pra vocês que por enquanto tá sendo muito gostoso jogar essa arena aqui. Esse som aí, eu ouvia o som. O som grave, né? Aí eu bato com o R1 e acaba não acontecendo nada. Eu acho que é porque eu tô muito longe, né, deles. Eu tenho que tá mais coladinho. Que nem como se fosse um golpe furtivo normal, né? Vem cá, você aqui. Vem, você aqui. Ah! Você tinha um colega. Você tinha um amigo. Vem. 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 Ah, você bate também, né? Tá. A gente tá mais hora de tomar uma poção, hein? Uh! Isso aqui é um poder, né não, gente? Isso aqui não é um novo tipo de... De assombração? Olha lá, ó. Assombração. Ah! Sumona. Cinco espíritos nobres. São os carinhas que eu matei. Deixa eu guardar essa tocha que eu tô gostando da iluminação. Então, aqui não tem mais nada, é isso? Agora é aquela... Ou dá pra descer por aqui? Ah! Aqui a gente voltou pra cá. Puxa, era eu que era pra te dar um golpe surpresa, não você. Mas tudo bem. O que que aquele negócio tava no meio da minha tela? Alavanca? Em algum lugar, uma grande e pesada porta se abriu. É a porta que tava lá na frente, gente. Ok, ok. Gostei, gostei. O miserável é um gen. Ai, ai. Tochada. É um boss. É um boss. É um boss. É um boss. É um boss, é um boss. Estão prontos a morrer? Tem alguém nervoso aí? Eu não tô nervando, eu não tô nervando não. Vai ser de primeira, confia. Vai ser de primeira, eu confio. Voltar a tocha antes. Será que a tocha fica nas minhas costas se eu tiver usando o spa... Não, ela desacende. Mas tudo bem. É... Vamos lá, gente. Já morreu quantas vezes total? Sei lá. Gato? Gato? Eita porra! Gato? Que isso? Que movimento esquisito! Fogo! Tá pegando fogo, bicho! Eu apertei pra não desviar. Que bicho estranho! Ui! Nossa senhora! Não, 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 não! Eu fui muito... Esse golpe... Só que pra eu chegar lá, o que eu tô me perguntando agora é... A porta estará aberta? A porta está aberta! Excelente! Então a gente vai começar até com mais vida, porque eu gastei muita vida atravessando todo esse cenário, né? É... Mais vida no sentido de mais poções, né? Se tudo der certo, a gente tem quatro ali. Ah! Vamos tentar de novo? É... O Jato falou, acho que tá nesses pilares aí, então. Será que... Porque, né? Deu pra ver que dá pra gente se esconder atrás de um pilar e ele quebra aquele pilar. Eu não sei se esse jogo liga muito pra esse tipo de coisa, mas... Não custa nada a gente fazer ele bater em todos os pilares, né? Cair toda a caverna em cima de nós dois e todo mundo morrer vai ser engraçado. Cair toda a caverna em cima de nós dois e todo mundo morrer vai ser engraçado. Cair toda a caverna em cima de nós dois e todo mundo morrer vai ser engraçado. Pega eu! Pega eu! É... Quando esse gato fica em pé, é hora de correr. É, gente, a gente quebrou todos os pilares. Eu não sei se deu alguma coisa... É, tá quietinho? Nossa! Foi bem pior. Eu não tava preparado pra cabeça dele virar do avesso, gente. Eu não tava preparado, não. Ai, que coisa horrorosa. Talvez logo de cara? Eu vou invocar esses... Esses caras aqui. Nossa senhora! Nossa senhora! Eu tinha atingido alguma coisa legal ali, mas eu não consegui aproveitar. Foi, foi, foi! Terceira vez? Que isso? Que isso? Easy! Easy! Caraca! Que nojo! Eu nem vi que tinha essa no... Eu bem que estavam dizendo que os mortos vão parar nas raízes, né? O cara talvez não estivesse sendo... É... Figurativo. E sim, ele estava sendo bem literal. Pô, gente. Ó. Eu acho que a gente se deu muito bem hoje, hein? Voltar pra entrada. Eu acho que o dia... Ele... É... É... Eu... Legenda Adriana Zanotto